Música Padre Domingos, meu bem, reconcidera legalização de atividade de prostituição nessa aula a exploração da vida humana. Governo plano a legalizar atividade de prostituição da minha casa, a Ivesíria e a Timor-Leste continua aumenta. Mas bem plano refere-se a crítica a Rússia e a sociedade de parte da igreja. Padre Domingos, meu bem, o governo legaliza atividade, a nessa aula a exploração da minha vida. A sociedade tem que buscar para ter ajuda mal, para poder ver dia e ter lugar para o fim. Poder ver rádio, a gente tem que falar a vida, e também tem que estragar mal. Também quando a prostituição, nem explora, nem exploração da EMA, usa a EMA, sei lá, para ter interesse. Agora, nem egoísmo. Agora, sei, darei que a EMA é a prostituição. Se não é que a razão é que a raca que há a cara que lá é. Se não são vítimas da sociedade que domina o egoísmo. E aproveita a EMA. Agora, ainda não, está a sociedade que facilita, que legaliza. Falta, mas também tem que legalizar. Isso é muito para resolver o problema. Então, a gente não legaliza aborto, serra, ouro malo, mas legaliza tudo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem que ter problemas com a nação, mas a gente tem que ter problemas com a nação, a gente tem que ter problemas com a nação. Além de Padre Domingos Mobeiro e o seu governo atorou na maior parte da igreja, o deboca a sua formação no educa a comunidade atorou ter d'álanlos. Então, tem que ter problemas. Então, se a gente tem que ter legalizado, a gente tem que ter artes marciais, a gente tem que ter legalizado para controlar. A gente tem que ter controla e dá. Mas não tem que ter atleta. Também não tem diabo nos serviços de larga, mas tem que ter. A gente tem que ter, mas tem estratégia, orientação à igreja. Então, a gente tem que ter resolvido, mas a gente tem que ter uma solução, que a gente tem que ter a igreja. A igreja não é coletiva, ela é liga. A gente tem que ter a igreja, mas a gente tem que ter a orientação à igreja. nem de catequidão é velha, que ela é velha. Então, está estranho, está rolando mal, rolando a igreja. Agora, quando a gente rolando a igreja, pronto, é uma gratuidade da alambeta. Antes, nem arcebispo, arquidiocese metropolitana dele, Dom Virzilio, cardeal do Carmo da Silva, estevemos, o seu governo atuteto de Díac, molo que legaliza a atividade de prostituição e a cultura nebeás. O Instituto Nacional Combate Moras Haive Sida, caso Haive e Timor-Leste, a juí, se tira a rio-rua tolu, se tira a rio-rua ronuloresin tolu, a mutu, rio-rua resin, no caso, fone, atos ruas resin, mas bebe e a paciente Haive Balum, mas calaise su si tratamento. No juí, se tira a rio-rua tolu, se tira a rio-rua resin, mas mateona tamba moras Haive. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gémen.